Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão sobre probabilidade. Antes da leitura do enunciado, já deixe o seu like se você curte os nossos vídeos. Em uma mesa há dois vasos com rosas. O vaso A contém nove rosas, das quais cinco têm espinhos. E o vaso B contém oito rosas, sendo que exatamente seis não têm espinhos. Retira-se aleatoriamente uma rosa do vaso A e coloca-se em B. Em seguida, retira-se uma rosa de B. A probabilidade de essa rosa retirada de B ter espinhos é... Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. No vaso A temos nove rosas, cinco com espinhos e quatro sem espinhos. Se temos nove rosas e cinco delas têm espinhos, podemos dizer que as outras quatro não têm espinhos. A questão deixa isso implícito. No vaso B temos oito rosas, duas com espinhos e seis sem espinhos. Se temos oito rosas e exatamente seis não têm espinhos, podemos dizer que as outras duas rosas têm espinhos. Então temos seis sem espinhos e duas com espinhos. Nosso experimento é realizado em duas etapas. Na primeira, pegamos uma rosa do vaso A aleatoriamente e colocamos no vaso B. Em seguida, retiramos uma rosa do vaso B, também aleatoriamente, e observamos se essa rosa tem ou não espinhos. Bom, agora que já entendemos o experimento, vamos considerar alguns eventos. Seja X o evento definido pelos resultados do experimento em que a rosa retirada do vaso A possui espinhos. Seja Y o evento definido pelos resultados do experimento em que a rosa retirada do vaso A não possui espinhos. Os eventos X e Y formam claramente uma partição do espaço amostral, uma partição do conjunto de todos os resultados. Dizer que X e Y formam uma partição do espaço amostral significa dizer que X interseção Y é vazio e X união Y é todo o espaço amostral. De fato, qualquer que seja o resultado final do experimento, na primeira etapa, quando uma rosa é retirada do vaso A, só existem duas possibilidades. Ou a rosa tinha espinhos, ou ela não tinha. Isso corresponde a dois ramos na árvore de probabilidades que apresentaremos no final. O evento cuja probabilidade queremos calcular, vamos indicar aqui por E. Esse evento ocorre se e somente se, ao final do experimento, a rosa observada tem espinhos. Como X e Y formam uma partição do espaço amostral, podemos calcular a probabilidade do evento E da seguinte maneira com o uso do teorema da probabilidade total. A probabilidade de E é igual à probabilidade de E interseção X mais a probabilidade de E interseção Y. Essa linha equivale a dizer que a probabilidade de que a rosa, ao final do experimento, tenha espinhos é a soma de duas outras probabilidades. A probabilidade de que a rosa, ao final do experimento, tenha espinhos e, na primeira etapa, ter sido retirada uma rosa do vaso A e colocada no vaso B uma rosa com espinhos. Pelo teorema da multiplicação, podemos escrever que a probabilidade de E interseção X é a probabilidade de X vezes a probabilidade de E dado X. O teorema da multiplicação vem da definição de probabilidade condicional. A gente usa esse teorema da multiplicação para calcular a probabilidade da interseção de dois eventos. É a famosa regra do I. Então, P de E interseção X é P de X vezes P de E dado X. E de forma totalmente análoga, P de E interseção Y é P de Y vezes P de E dado Y. Agora é só fazer umas continhas com calma. P de X é a probabilidade de que, na primeira etapa do experimento, a rosa retirada do vaso A tivesse espinhos. Como no vaso A existiam nove rosas, das quais cinco tinham espinhos, essa probabilidade é cinco nonos. Agora, P de E dado X é a probabilidade de que E ocorra dado que X já ocorreu. Se X ocorreu, então foi colocada uma rosa com espinhos no vaso B. Daí, esse vaso passou a ter nove rosas no total, pois antes ele só tinha oito. Dessas nove rosas, três têm espinhos. Duas que já estavam lá e a outra que foi colocada. Logo, a probabilidade de E dado X é três nonos. Agora é só continuar a fazer umas continhas com calma. P de Y é a probabilidade de que, na primeira etapa do experimento, a rosa retirada do vaso A não tivesse espinhos. Como no vaso A existiam nove rosas, das quais quatro não tinham espinhos, essa probabilidade é quatro nonos. Agora, P de E dado Y é a probabilidade de que E ocorra dado que Y já ocorreu. Se Y ocorreu, então foi colocada uma rosa sem espinhos no vaso B. Daí, esse vaso passou a ter nove rosas no total, pois antes ele só tinha oito. Dessas nove rosas, apenas duas têm espinhos. As duas que já estavam lá. Pois a rosa que chegou, que foi colocada, não tinha espinhos nesse caso. Logo, a probabilidade de E dado Y, a probabilidade de que é ocorra dado que Y já ocorreu, é dois nonos. Fazendo essas continhas com frações, temos que cinco nonos vezes três nonos é igual a quinze oitenta e um avos. E quatro nonos vezes dois nonos é igual a oito oitenta e um avos. Daí é só somar quinze oitenta e um avos com oito oitenta e um avos para obter vinte e três oitenta e um avos. E a resposta é o item D. Outra maneira de organizar uma resolução dessa questão é usar o diagrama de árvore de probabilidades. Começamos com dois ramos. Um para o caso de ter sido escolhida uma rosa com espinhos do vaso A. Essa probabilidade é claramente cinco nonos. Outro para o caso de ter sido escolhida uma rosa sem espinhos do vaso A. Essa probabilidade é quatro nonos. Isso é bem simples. Então é a primeira parte ali do experimento. Agora, o primeiro ramo se divide em dois, pois na segunda etapa do experimento duas coisas podem ocorrer. A rosa retirada do vaso B pode ter, ou não, espinhos. Por isso esses dois ramos aqui. Estamos interessados no caso em que a rosa tem espinhos. Nesse caso, como a rosa retirada de A tinha espinhos, o total de rosas no vaso B passa a ser nove, porque ela chegou lá, então passou a ser nove, das quais três têm espinhos. Então, pelo teorema da multiplicação, uma parcela da probabilidade procurada vale cinco nonos vezes três nonos. Mas existe outra parcela que compõe a probabilidade pedida. Essa outra parcela é aquela em que, mesmo sendo retirada do vaso A uma rosa sem espinhos e colocada no vaso B, no final é retirada do vaso B uma rosa com espinhos. Se uma rosa sem espinhos é retirada do vaso A e colocada no vaso B, então o vaso B passa a ter nove rosas, das quais apenas duas têm espinhos. Assim, pelo teorema da multiplicação, temos aqui uma parcela da probabilidade pedida, que vale quatro nonos vezes dois nonos. A partir daí, as contas são as mesmas de antes, e a probabilidade do evento considerado vale 23,81 avos. E tem D. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Comente sobre o nível de dificuldade da questão. Essa questão da AFA teve nível fácil, médio ou difícil. Eu considero essa questão bastante padrão, digamos assim, de probabilidade. Então, envolve o teorema da probabilidade total, o teorema da multiplicação, a definição de probabilidade condicional. Questão bem legalzinha. Um abraço e até a próxima. Tchau!